Couto Magalhães completa 56 anos em grande estilo, venha participar dessa festa inesquecível. Dia 26, quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, tem Show Gospel com Davi Sacer. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Amado meu, estou aqui, meu amor, te esperando com saudades no jardim. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. E na sexta-feira, dia 27, tem banda Reio de Ouro. Eu morro de medo de você lutar, e a outra pessoa eu não me apaixonar. E no sábado, dia 28, grande Cavalgada Ruralista, a partir das 8 horas da manhã. E às 8 da noite, a festa continua com o show de abertura da dupla Débora e Jerúseal. Eu não vou sair do prejuízo, não foi à toa que eu me maquiei. Até vestido novo eu comprei, pra ficar bonita pra você. E a partir das 10 e meia da noite, o palco vai ser todo dela, Joelma. 56 anos de Couto Magalhães, de 26 a 28 de setembro, na Feira do Produtor. Apoio, Deputada Estadual Amália Santana. Realização, Prefeitura de Couto Magalhães e Instituto Mate.